Quero te reconquistar Quero te reconquistar Só pra te dizer, meu bem, que sem você não pode ser Sem te não sei viver Quero olhar no seu olhar E te abraçar, meu bem, te dar um beijo E então, sente seu coração Quero falar o tanto que sofri Sem você ao meu lado Quero falar o tanto que andei Só pra ver se achava outra igual a você Sei que é ilusão, oh baby, só quero você Oh baby, dance Oh baby, dance Oh baby, dance pra mim Oh baby, dance Oh baby, dance Oh baby, dance pra mim O seu jeito de dançar, mas parece um ritual De prazer e de emoção, que envolve o salão Rock, reggae, funk ou blues, rap e dance te conduz A viajar muito legal, delírio visual E nesse jeito seu vou me levar É, no mar de emoção Esse seu corpo lindo e escultural, sim Faz toda a galera se mexer, dançar igual No embalo gostoso da garota nacional Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance pra mim Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance pra mim No barreiro céu azul, Suzana e Palmital Esse ritmo te conduz, levantando seu astral Pindorama Santa Cruz, Eldorado Industrial Sagrada Família, Paraíso e o Duval Oh baby então insisto em te encontrar Pra ter você ao meu lado Enquanto isso eu fico a cantar, sim Sou em esse bloco e apaixonado estou Só quero você, oh baby Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance pra mim Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance pra mim Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance pra mim Vem, vem, vem Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance pra mim Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance, oh baby dance Baby, 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 baby Olha só Oh baby dance, oh baby dance Oh baby dance, oh baby dance Legenda por Sônia Ruberti